Isso aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal Mosquito da XJ6, é partir pro iSoft aqui, tô com meu parceiro Smith, dá um salve Smith Romário, dá um salve aí Romário, pra câmera, dá um salve aí ó, a galera aí ó, as armas tudo aí no coach já, no esquema amigo, já tá preparada gente Já tamo quase preparado aqui já, vamos partir, só ligar aqui, reconhecer, pá, conheceu, guardou a chave Tamo saindo aqui agora, aí ó, esperar o pessoal sair, é isso aí ó, partiu, aqui vamos E aí Passei um pouquinho. Aí pessoal, chegamos aqui ó. Aí vai vendo a rapaziada aí ó. Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada. Minha bandidagem tá aqui. É mosquito. Mosquito. Olha o Flamengo, tá acerteito aí? Calma, calma. Calma, meu filho, calma. Calma, meu Deusinho. Todos os babosos são fiados, cara. Lendão. Valeu, meu jovem. No YouTube vai ficar famoso, vai ficar famoso, hein. Vai ficar famoso, hein. Então, pessoal, chegamos aqui agora. No Irajá, aqui no Irajá. Aqui no iSoft aqui, a gente vai brincar aqui. Certo, pessoal. Passa, passa. Já tô aqui me vestindo aqui já. Vou botar aqui por cima da roupa mesmo, coisa e tal. Vai explodir alguma coisa aí, irmão? Alguém ligou a granada aí? É. A granada aí, pô. Fecha a granada aí. Vai explodir a gente aqui, irmão. 05. Se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. Aqui mesmo, já vou me vestindo. Aí, com peso, né? Eu não vou sair só com peso, mas é maior. Ué, essa bichinha anda legal essa moto aí, mano. Corre pra caramba. Corre pra caramba. Lá em cima. Caralho. Comigo também, filho. 180 kilos. Aí, show. Daquele jeito. Vou botar aqui o gelo colete. Vai botar eu e a foto. Oi? Sai a foto, filho. Sai, fiquei nas costas? É, é. Que burro. Dá zero pra ele. É isso que eu ia te falar, pô. Nos costas mesmo. Aí, pessoal. Já tô me internando de um bichê aqui. Show. Então, pessoal. O que acontece? A gente vai entrar como policiais, ó. Tá vendo? A gente vai fazer uma operação, uma mega operação. A gente vai estourar as bocas, né? Porque a gente tá se concentrando aqui, ó. Bá. Vai soltar aqui, ó. Aí, ó. Nossa tropa aqui. Eu vou mostrar passo a passo. Vou botar na câmera aqui. Pra vocês verem. Tô aqui de N4. Daquele jeito. Aí, ó. Show de bola. O equipamento tá aqui, ó. Máscara, óculos. Vou botar já no esquema. Já vou colocar. Então, os outros grupos que são os bandidos. Estão lá do outro lado lá. E a gente vai invadir a favela. E vamos tomar lá. Tomar boca. E é isso aí. Tá aqui o meu parceiro. Dá um salve. Vamo que tudo. Vamo que vamos. É isso aí. Aí, galera. Já estamos já encolsonando já, ó. Vamos invadir. Aqui o nosso grupo aqui, ó. Tô aqui já com a minha M4 no coach. A gente já tá tudo aqui já como. Minha mira já tá no esquema. Olha lá. Nosso grupo foi uma metade do grupo pra cá. E a outra parte estamos aqui, ó. A gente já vai encolsonar já. A gente já tá vendo uma estratégia boa pra gente poder fazer essa operação. E aí, vem, vem. Vou dar a cobertura pra ele aqui. Tem uma boca aqui, ó. Vou dar a cobertura pra ele aqui. E aí, vem. Saiu? Ela quer estourar aquela bola ali? Tem que estourar. Deixa ela estourar aí. Deixa ela estourar aí. Vamos. 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 A gente já veio misturando a bola e a gente já tá invadindo já, ó. Ali a boca, pô. Ali a boca. Aí vai ter que fazer o quê? Acho que já foi, já, pô. Aí, ó. Nós pegamos. Bora, bora. Vamos funcionar, vamos funcionar. Vai lá da direita aí. Vai lá da direita aí. Vai lá da direita aí. Opa, Neltro, 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 eu tomei, Neltro. Pô, tomei, não sei aonde, nem vi ninguém, mano. Aqui eu tenho que andar bem ligado, pessoal. Aqui eu tenho que andar bem ligado. Tá vendo aqui? Aqui já tomei um tiro já, ó. Aqui eu vou ter que ficar na atividade. Aí tem um ali, ó. Aí, ó. A bala tá comendo aqui. Me vira aqui já, ó. Então, pessoal, tá? Tá ousado aqui, hein? Aí, ó. Eu vou inculsionar, fica a atividade aí, fica ligado aí. Vou inculsionar, valeu? Eu vou invadir, vou invadir. Pô, essa bandoleira tá atrapalhando. Vou tirar a bandoleira, aí vai ficar fácil de eu gravar. Certo. 23, o senhor tá sem bandoleira, amigo? Tô, senhor. Uma altura dessa no campeonato, o senhor tá sem bandoleira, 23? Então, bota a porra da bandoleira! Olha lá, lá embaixo, lá. Não, é só lá embaixo, lá. Tá, lá embaixo. 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 Certo, pessoal, voltando já para a operação Vamos que vamos Vamos comigo de volta Vamos que vamos Vamos com tudo, vamos com tudo Vamos com tudo, vamos com tudo Olha lá embaixo, lá, ó Pô, vou ver se eu vou lá para a Kombi, pessoal Vou ver se eu vou lá para a Kombi Olha lá um ali, olha um ali, ó É um dos nossos não, né? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó Olha lá, olha lá, olha lá É o alemão, alemão? É o alemão aqui Mas eu acertei ele lá, pô Olha lá, acertei ele Não dá a cobertura aqui, não dá a cobertura aqui Acho que ele não viu, não Mas eu acho que eu acertei ele Olha lá, olha lá, olha lá Mas ele não está me vendo, não está me vendo Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Aqui, pessoal, aqui na atividade Aqui eu estou na atividade aqui, ó Aqui na atividade, se botar a cara Eu vou dar tiro, eu vou acertar na cara Está bem atirando com o meu fuzil, fica fácil, né? Olha lá, olha lá, olha ali, olha lá Olha lá, olha lá Porra, acertei o moleque ali várias vezes ali, mano Várias vezes acertei o moleque ali, mas o moleque não Porra, olha lá Então, pessoal, vou tentar incursionar aqui Vou tentar aqui ir para cima deles Está ouvindo? Aqui já vou, já na atividade aqui, já, ó Já, ó, 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 ó Um aqui, ó, pegou aqui, ó Pegou aqui, ó Ó Tem um aqui, ó, tem um aqui Tem um aqui na minha frente aqui, pessoal, ó Aqui eu já vou estar aqui na atividade, ó Aqui eu vou estar na atividade Olhou, olhou, fatiou, não tem ninguém Ele está por aqui, já está por aqui, se esconde daqui, ó Isso, enquanto eu vou distraindo eles lá Meus grupos lá já estão avançando aqui, ó Aqui, ó, um aqui, ó Ó, ó Aí, ó, ó, ó Ó, ó, ó Vamos avançando, vamos avançando Bora, 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 bora Vamos, vamos, vai na Aí, ó Vai na Kombi, vai na Kombi É um dos nossos, né Esse é um dos nossos, né Que está ali, né Mas ali, ó Olha lá, ele, olha É, eu não estou vendo aqui Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele Vou pegar ele Bota daqui pra mim Aí, dá a cobertura, dá a cobertura É, pra gente pegar o maluco e já ela pôs, entendeu Olha só, fica aqui, fica aqui Olha lá, olha lá Olha lá, a arma falhando Aí, ó Aí, ó Destrói eles, destrói eles Aí, destrói eles Aí, ó Aí, ó Fatiou, fatiou 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 Deu o tiro Saiu, se escondeu Boa, 0-6 Boa, garoto, é isso aí Bora, bora, vamos invadir, pô Bora, 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 bora Vamos invadindo, vamos invadindo Vamos invadindo, vamos invadindo Bora, bora, que é tudo melhor Vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai Acabou minha munição, pessoal Acabou minha munição Acabou minha munição Acabou minha munição, acabou minha munição Acabou minha munição Aí, aí, ó Dá cobertor, eu tô ficando sem bala Bora, bora, bora Tô ficando sem bala aqui, mas vou invadir Eu não quero nem saber É o mosquito na área, é o mosquito na área Tô na área aqui, ó Porra, bonito Saiu Neutro Pessoal, vem pra cá, ó, vem pra cá, geral, ó Vem pra cá, aqui, ó Essa, essa distância aqui Essa distância aqui O maluco botou a cara e eu dei Eu ouvi o barulho do óculos dele, vai TEC Aí eu falei, meu irmão, tu não morreu? Meu irmão, pô, tranquilo O mosquito tomou um tiro na perna Ele pegou, levantou, ele pegou, levantou e deu o cu Acertei lá, acertei um lá, acertei um lá, acertei um lá, ó Acertei um lá, ó Será que eu tô acertando um dos nossos, cara? Não é possível isso, tá de sacanagem Será que eu acertei um dos nossos? Nem sei, cara Não, 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 não Não, não, porque eu acertei um moleque lá Vale, bateu um deitado? Vale, pô Até empete, cabeça pra baixo O negócio é acertar eles, pô Ó, acertei lá, ó Eu tô cansado, hein É isso aí, pessoal Esse é o vídeo Novidade pra vocês Mosquito da XJ6 aqui no iSoft Pra trazer aquela novidade E é isso aí Show, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau